Como colocar senha no WhatsApp, independente do tipo de celular que você tem, se é um Android ou se é um iOS, tá? Eu vou mostrar pra vocês no passo a passo como faz pra você colocar essa senha no WhatsApp. É muito importante você ativar e é muito importante você compartilhar este vídeo no seu próprio WhatsApp. Porque todo mundo que usa o WhatsApp precisa colocar essa senha por questão de segurança. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, estão utilizando informações pessoais aí. E se você ativa essa senha, você inibe esse acesso à sua informação. Eu vou pro meu celular pra você conferir o passo a passo, o clique a clique aí pra você colocar a sua senha no WhatsApp. Então, bora conferir. Detalhe, né? Por favor, você conseguiu colocar a sua senha aí? Comenta. Seu comentário é muito importante. Você não conseguiu? Comenta também. Comenta o erro que aconteceu porque você não conseguiu colocar a senha. É muito importante o seu comentário. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e bora pra telinha do meu celular. Então, galera, pra colocar a senha no WhatsApp, você vai ter que acessar o aplicativo do WhatsApp aqui. E vai ter que entrar na parte das configurações. Se você não sabe onde é que entra nas configurações do WhatsApp, é nesses três pontinhos aqui. Depois que você entrar nos três pontinhos, você vai clicar em configurações. E aí você vai prestar muita atenção agora, tá? Esse ponto de segurança do WhatsApp de PIN, de senha, é pra quê? Para evitar que se alguém tentar invadir ou acessar o seu WhatsApp, essa pessoa não tenha acesso a nada. Então, você vai colocar uma senha e essa senha vai ser referente a essa segurança interna do WhatsApp, beleza? Detalhe muito importante. Antes de você cadastrar a senha agora, faz o seguinte. Pega papel e caneta porque você precisa anotar a senha que você vai colocar no WhatsApp pra você não esquecer. Anota no bloco de notas do seu celular. Essa senha vai pedir esporadicamente, tá? Não é toda hora que ele pede essa senha, mas vira e mexe ele vai pedir porque é uma segurança. Então, a gente vai acessar a parte de conta. Dentro de conta aqui, ele tem uma opção que é a segunda opção, escrito confirmação em duas etapas. Dentro dessa confirmação em duas etapas, a gente vai fazer o cadastro de um e-mail de confiança, tá? Um e-mail que se você esquecer esta senha, anotou, perdeu papel, anotou em outro lugar e não lembra, esse e-mail vai ser enviado pra você, pra você poder recuperar a sua senha e acessar o seu WhatsApp normalmente através desse e-mail. Então, a gente vai clicar em ativar. Aqui você vai colocar a senha de seis números no WhatsApp. Eu tô colocando qualquer uma aqui pra mostrar pra vocês. E aqui ele vai pedir um e-mail, tá? Essa senha de seis números você não pode esquecer e você tem que anotar ela num papelzinho, beleza? Depois você vai conectar o seu e-mail, né? Colocar o seu e-mail aqui e vai clicar em avançar. Quando você clicar em avançar, vai um e-mail na sua caixa de e-mail principal, nesse daqui que você acabou de selecionar. E quando for nessa caixa de e-mail principal, ele já vai ativar este bloqueio de segurança. Como eu disse pra você, a frequência do bloqueio de segurança vai acontecer, às vezes, uma vez a cada dois dias, três dias, uma vez por semana. Isso vai depender muito com a configuração interna, beleza? E geralmente, quando você acessa o WhatsApp, ele vai pedir essa configuração de senha. Se alguém tentar invadir o seu WhatsApp, tentar colocar o seu número, tentar pegar algum código, e ela conseguir entrar no seu WhatsApp, ela não vai conseguir ter acesso a nada. A não ser que ela tenha essa senha, obviamente. Como essa senha é pessoal, então ela não vai conseguir ter acesso a nenhuma informação. Isso daí é muito bom. Isso daí é um recurso extremamente seguro. Outro ponto também que você tem aqui, é a parte de ativação de senha dentro do aplicativo. Isso aí vai variar de acordo com cada modelo de celular que você tem. Aqui na Samsung, por exemplo, tem um aplicativo que se chama Pasta Segura. Olha aqui ó, Pasta Segura. Dentro do Pasta Segura, você faz a instalação. Você cadastra um PIN também pra acessar essa Pasta Segura. Deixa eu colocar aqui meu PIN. E aí, aqui dentro, você consegue adicionar o aplicativo do WhatsApp. Então, a gente vem aqui dentro de WhatsApp, faz a inserção dele dentro do aplicativo. E toda vez que a gente for acessar o aplicativo, ele vai pedir senha, beleza? Mas aquela senha é a principal. Esse Pasta Segura é da Samsung. Dentro da Xiaomi, tem a segurança do aplicativo. Da Motorola tem outro. Cada um tem a sua própria segurança interna de acesso. Ou você pode também fazer download de algum aplicativo de bloqueio de aplicativos aí. Mas o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como ativa aquela outra segurança. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, sofrendo muitas invasões no WhatsApp. E essa ativação de senha, pelaquela configuração interna do WhatsApp, vai te proteger aí. Compartilha esse vídeo que é muito importante. Se inscreve no canal e comenta se deu certo, se você conseguiu ativar a senha do WhatsApp. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau.